Atacante Pedro entra na mira do Benfica Flamengo vai dificultar saída Time terá dois desfalques de última hora Para o jogo de hoje Mateuzinho relacionado pela primeira vez com Jorge Sampaoli Prováveis escalações Quadro de arbitragem Onde assistir e tudo Sobre o duelo decisivo Primeiro jogo das oitavas da Comebol Libertadores Essas e outras A partir de agora No seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cole esse dedo no like Ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão Repara se você está inscrito Se não tiver, dá aquela moral Não se esqueça de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Raflamelo81, nossas redes Vem comigo Assiste até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo E hoje é dia de libertadores Vai pra cima deles, Mengô Vai pra cima deles, Mengô É pelo Tetra Da glória eterna Vamos com tudo Olha aí O Flamengo enfrenta o Olímpia Nove da noite daqui a pouco No Templo Sagrado do Futebol Estádio jornalista Mário Filho Maracanã Pedro não será relacionado Todo mundo já sabe Ele foi multado pela diretoria E cortado do jogo de hoje O Eric Pulgar Continua sendo desfalque Volante ainda se recupera De uma lesão na coxa direita Com dores Na posterior Da coxa esquerda O zagueiro Léo Pereira E o lateral esquerdo Felipe Luiz Estão fora do jogo de hoje Bom, essa é a novidade Dois desfalques De última hora O Flamengo informou agora há pouco Então A tendência é que o Sampaoli Coloque o Davi Luiz No lugar do Léo Pereira E o Ayrton Lucas No lugar do Felipe Luiz Lembrando, gente Que o Felipe Luiz Ele se lesionou Novamente Assim como o zagueiro Léo Pereira E os dois que estão retornando à equipe Estão voltando de lesão Tanto o Davi Luiz Quanto o Ayrton Lucas Vamos torcer para essa maré aí Do departamento médico Ir embora, né? Porque a gente entra Numa reta importante Da temporada E o Sampaoli Precisa ter todos à disposição Haja vista que o Flamengo Só conseguiu trazer aí Três reforços, né? O Luiz Araújo O Ala E o Agustin Rossi Então Faltaram algumas peças Aí o Sampaoli pediu um meia O Sampaoli pediu um volante Que saiba sair para o jogo Enfim, a diretoria Não conseguiu entregar Bom, tem também Uma boa notícia, né? O lateral direito Mateuzinho Está relacionado Pela primeira vez Com o Jorge Sampaoli Após passar aí Por um processo De recuperação Por conta da grave Lesão na tíbia O lateral direito Está relacionado Além de marcar aí O retorno Do atleta ao elenco Rubro-negro O Matheusinho Ele se machucou Há bastante tempo, né? O treinador ainda era O Vitor Pereira E agora O Sampaoli Está tendo aí Esse primeiro contato Com o Matheusinho Já teve aí Um longo contato Nos treinamentos Agora ele será Relacionado Rafla Onde é que eu assisto Esse jogo? Olha, vai passar na ESPN E também na Star Plus Por isso que o jogo do Flamengo É hoje Não foi ontem Quarta-feira Como é habitual Porque a ESPN Adquiriu os direitos Para transmitir os jogos Do Flamengo Ou seja Os dois confrontos Contra a Olímpia Serão quinta-feira O confronto de hoje O jogo de ida No Maracanã E o confronto Da semana que vem Em Assunção No Paraguai Portanto Só quem tem a ESPN Ou a Star Plus O serviço de streaming Vai acompanhar Esse jogo A fase do Mengão Nas Copas É considerada boa Na temporada também Uma derrota Nos últimos 21 jogos Rapaz Que campanha Maravilhosa O Olímpia Adversário do Mengão Chega para o confronto No Maracanã Com uma sequência negativa De cinco partidas Sem vencer Três derrotas E dois empates Sendo quatro Pelo Campeonato Nacional Lá do Paraguai E uma pela Copa Paraguaia A última vitória Do Olímpia Foi exatamente Na Libertadores Quatro a um Diante do Melgar Apesar do momento ruim Nas competições locais O time Passou de fase Para as oitavas De forma invicta É Passou em primeiro Colocado No grupo H Com 14 pontos Quatro vitórias E dois empates Que campanha Do Olímpia Na Libertadores Rapaz O provável Mengão Para entrar em campo Daqui a pouco Com todos esses Desfalques citados Aí Pulgar Pedro É O Léo Pereira O Felipe Luiz Vamos lá Matheus Cunha No gol Wesley Na direita Está voando Nosso Wesley Fabrício Bruno E Davi Luiz É E Ayrton Lucas Na esquerda É Thiago Maia Ou Alan Gerson Everton Ribeiro Arrascaeta Bruno Henrique Gabigol O técnico Arce Do Olímpia Tem um grande Desfalque Para o jogo De logo mais O goleiro Gaston Oliveira Ele fraturou O antebraço Direito Vai ficar um tempo Longe dos gramados O treinador Do adversário Tem uma dúvida No ataque E pode aparecer Com Facundo Bruera Bruera No lugar De Gonzales Vamos lá Provável Olímpia Para encarar o Flamengo Espínola No gol Silva Na lateral Romanan Gamarra Zabalá Cardoso Gomes Ortiz Tito Torres E Gonzales E Gonzales Ou Facundo Bruera Aí vai depender Do técnico Arce E o Fernandes Lá na frente Esse o time Paraguaio Para enfrentar O Mengão Rubro Negro Mais querido do Brasil E do mundo Apita o jogo Rapaz Um, dois, três, quatro, cinco Quinteto argentino O árbitro Será o Dário Herrera O assistente Número um Juan Delate O assistente Número dois Facundo Rodrigues O VAR Mauro Vigliano E o quarto Árbitro Pablo Echevarria Todos Argentinos Para apitar Um duelo Brasil E Paraguai Flamengo E Olímpia Deixa aí Nos comentários O seu palpite Quanto que você acha Que vai ser Esse jogo Decisivo Primeiro duelo Das oitavas Da Libertadores Da América Vamos com tudo A nação rubro-negra Pede o mundo De novo Vamos para o Mundial Vamos conquistar aí A Comebol Libertadores Flamengo Que é tri Da competição E em caso De nova conquista Se torna O tetracampeão Brasileiro Da glória eterna E lembrando Para os amigos E amigas Que a final Será No Maracanã Em novembro Já imaginou Eu fico imaginando Uma final Flamengo No Maracanã Não quero nem saber O adversário Mas eu fico imaginando A festa Da nação rubro-negra O que a nação Vai proporcionar Nessa final Caso o Flamengo Chegue Não está no gibi Olha Eu fico aqui Arrepiado Já fico imaginando A cena Ruas de fogo E um monte de coisa Nessa final De Libertadores Bom Uma informação Sobre o mercado Da bola Saiu No UOL No portal UOL O jornalista Bruno Andrade Que o Pedro Do Flamengo Entrou na mira Do Benfica Após O Benfica Está encaminhando A venda O Benfica Está encaminhando A venda Do Gonzalo Ramos Ao PSG Rapaz O clube lá Do Neymar O Paris Saint Germain O Gonzalo Ramos Que é goleador Lá da equipe portuguesa Estaria indo Para o futebol francês Santiago Jiménez Do FENOR É a primeira opção Do clube português Para substituir Porém O alto valor De mercado Coloca o centroavante Do Flamengo Como uma melhor opção O atacante Pedro Pedro E Marcos Leonardo São nomes Na lista Do Benfica Para suprir A ausência Do Gonzalo Ramos Caso realmente Acerte a venda Para o Paris Saint Germain Notícia do jornalista português Bruno Andrade No UOL Olha Eu tenho aqui Informações Do Flamengo Que o clube Não facilitará Uma venda Do Pedro Mesmo Com todos os rumores Que o jogador Deseja deixar o clube Não quer mais trabalhar Com o Sampaoli O clube Que quiser Contratar o Pedro Terá que acenar Com uma Bela proposta A multa Do atacante Rubro Negro Para o mercado Internacional É de 100 milhões De euros Com valores Um pouco abaixo Disso Pode até Ter negócio Mas o interessado Terá que apresentar Uma grande Proposta Então vou mandar Um recadinho Aqui para o Benfica Ou qualquer outro Clube Que sinalize Com o interesse De contratar o Pedro Não é Qualquer proposta Que vai conseguir Tirar o atacante Do Flamengo Ah mas está insatisfeito Não tem problema Tem contrato Com o Flamengo É um ativo Do clube O Flamengo Fez um sacrifício Danado Para pegar o Pedro Da Fiorentina Paga um grande Salário Então não é assim Quando o Flamengo Quer contratar na Europa É uma novela Sem fim Aí para chegar aqui Pega por qualquer valor Não Não pode Está errado Então o Flamengo Vai dificultar E muito A saída Do Pedro Porém A informação Do jornalista Bruno Andrade É que O Benfica Sinaliza Com interesse O nome do Pedro Está lá Na lista De possíveis Reforços Para suprir A ausência Do Gonçalo Ramos Deixa aí nos comentários O que você acha De tudo isso Bom Eu já te faço Um convite Assim que o Árbitro Argentino Apitar o fim Do jogo O senhor Dário Herreira Não faça Lambança Hein senhor Dário Herreira Estaremos de olho Assim que o Árbitro Apitar o final Do jogo Eu quero Convidar você Para acompanhar Nossa live De pós-jogo Se possível Com uma vitória Uma vitória Boa Convincente O Flamengo Das copas O Flamengo Com tudo O Flamengo Que virou 2x1 Sobre o Atlético Mineiro Lá em Belo Horizonte O Flamengo Que engatou A sexta marcha No campeonato brasileiro É o Flamengo Que está embalado Na Copa do Brasil O Flamengo Que precisa agora Embalar nessa reta final De Libertadores Da América Porque agora Não dá mais Para pisar no freio Vamos com tudo Se você chegou Se você chegou até aqui É muito importante O seu like Ajuda demais Os nossos vídeos Seu joinha Ajuda demais O nosso canal Não se esqueça De se inscrever Botão aqui embaixo E compartilhar O nosso conteúdo Grande abraço Saudações Rubro-negras Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Vamos com tudo É pelo Tetra